Voltando pra casa agora, já fiz minhas unhas, aliás, né, minhas unhas já estão feitas há muito tempo, eu só pintei. E hoje comprou umas coisinhas pra minha casinha nova, falta comprar muita coisa ainda, mas vamos comprar com calma, porque o tempo corre, o tempo voa. E meu pai já mandou mensagem falando que a comida já tá pronta, que a agenda já tá pronta, mas eu estou de dieta, vou comer pouquinho e tomar super detox. Eu comprei uma impressora hoje e tirei a caixa, ficou só a sacola no chão, de repente tô ouvindo barulho, quando eu vejo, adivinha o quê? O buba entrando dentro da caixa, e aqui tá simplesmente a sacola do perfume que eu comprei hoje, e ele tá dormindo dentro da sacola. Bom dia, vamos, bora pra Fortaleza hoje, hã? Já tô dando de cara com os bichinhos, ó. Nós ainda vamos andar num trem desse, Vanessa? Vamos, os bichinhos da Arca. É, rinoceróis, cachorrinha. Olha o que eu ganhei, olha que lindo, é de colocar no carro. Já vou colocar no meu aqui agora. É lindo, né? Já vou colocar. Essa lojinha que me deu é lá de Goiânia. Meu bem, muito, muito obrigada. Adorei, vou usar sempre, tá? Vamos de Danone? A retardada não dá conta nem de comer um Danone sossegado, é que tem que sujar a roupa. Ô, menina jumenta! A última vez! Cara, é muito complicado. Eu chego no aeroporto, eu não falei pra ninguém qual aeroporto que eu estaria aqui no Rio. Chego aqui, dou de cara com essas duas peças. Já falei pra elas pararem de ficar vindo daqui, porque elas têm mais o que fazer, e elas não me ouvem. E eu chego, elas estão aqui. Muito amor com essas duas bichinhas. Muito amor. Tá, até aqui, ó, pra você, ó. Muito amor. Lucas, meu amor, hoje é seu aniversário, meu bem. Ó, um beijo pra você, parabéns, tudo, tudo de melhor na sua vida, tá? Que o Papai do Céu possa te abençoar com várias coisas boas, abençoe a sua vida, que ele te dê muita felicidade, abençoe a sua família. Tá, um beijo, meu bem. Já não satisfeita, parei no aeroporto, estou comendo, e no Danonim de novo. Já tô com o batom na metade da boca, e a roupa toda suja, eu ainda tô no Danonim. Mas, eu ainda tô no Danonim, e eu vou nem ser que dar uma batata frita. Meu pai, olha o tamanho da fila. E aí E aí E aí E aí E aí